Fala, galera! Aqui é o Kaká. E hoje vamos trazer pra vocês aqui uma react do jogo Wild Hearts, o jogo que tem sido conhecido como o Monster Hunter da EA. E falando em Monster Hunter, né, cara, é inevitável a gente chamar ele. Fala aí, Romulo, como é que você tá, meu querido? Diga lá, meu querido. Coisa boa, né, quando começam a surgir os concorrentes, né, que é mais jogo de Monster Hunter pra gente jogar. E, pai, queria que a gente reagisse aqui inicialmente ao trailer e a gente ir comentando, principalmente você, que dá a sua expertise aqui, de o que você tá achando das coisas que a gente tá vendo aqui, pai. Eu sei que ele tá bonito pra caramba o jogo, velho. É. Nossa. Ô, esse bagulho aí que chama atenção, esse bagulho aí. Andar na parede? Mas não é o Fortnitezinho, o aspecto Fortnite que eles tão trazendo. Eu quero saber como é que isso vai rodar. Vai ser só nova geração? Boa pergunta. Eu acho que eu não vi nada sobre isso. Mano, é essas partes que me pegam. Vendo o cara se mexer no meio do mato, assim, essas coisas. Esses bagulho aí, eu tô querendo saber se, tipo, se os monstros vão mexer mais com o cenário, com os ataques. Agora o design das criaturas tão massa, né. Olha lá, é isso aí que você viu, né, que o destruiu um pedacinho ali do cenário. Tipo, destruir e tal, tinha muito no Monster Hunter, no World, esse negócio de mexer com o cenário. E essa coisa lá, velho? É, eu tô tá achando esse bagulho do Fortnite aí, velho. Eu quero saber como é que ele vai ser. Lembra como é que ele vai ser um pedacinho ali, velho. E essa parte aí, eu me lembrei só do Horizon, não, velho. Verdade, verdade. Bem similar pra prender o monstro. Nossa, bicho. E esse titãzão aí bolado? É o Zora deles, o Zora Magda, é o Zora deles aí. Cara, eu achei o trailer interessante, principalmente porque ele traz essa mistura, né, cara, de um monte de outros jogos. Mas quero te saber, o que mais te chamou a atenção? Qual foi o diferencial que você mais achou dele em relação ao Monster Hunter, por exemplo? Cara, essa mecânica de montagem. Eu quero muito saber essa mecânica de montagem, porque, tipo, muita gente tá acompanhando. Já teve até entrevistas e o cara pensou, ah, isso aqui é Fortnite, com Fortnite e isso e tudo mais. Só que eu acho que o dele é mais, não é tão como o do Fortnite que você tem que construir pra poder se abrigar, aquelas coisas todas. É mais, tipo, de utilizar como ferramenta. Aí, o que eu percebi das influências dele que podem fazer parte da gameplay, principalmente nessa parte de montagem, Eu percebi coisas similares a Sekiro, a Similar Horizon, questão de armadilha pra segurar e mobilizar monstro. Tem também o próprio Monster Hunter, questões de bombas e tudo mais. Então, eu quero saber, o conversátil vai ser esse sistema de montagem pra poder fazer com que a gameplay seja, tipo, diferente dos outros jogos. Porque, pelo que eu pesquisei, é um grupo que é o mesmo grupo de desenvolvimento do Tolkien, uma série ali que ficava mais do PSP, PS Vita, aí veio pro PS3 e aí foi em diante. Então, tipo, era um estilo de gameplay mais hack and slash, não é tão pesado quanto o Monster Hunter. Mas aí, teve uma entrevista recentemente que eles falaram que vai ter esse estilo de hack and slash, que era pra ser um Tolkien, só que eles decidiram fazer uma nova IP pra poder também atrair, pediram a EA ajuda e dinheiro também, pra poder meio que fazer o tratamento do Monster Hunter World, né, que foi a quebra pra o ocidente, né. Muitos desses jogos tem esse problema de vir pra cá. Então, eu quero ver como é que ele vai encaixar, porque eles falaram que vai ter esse estilo de gameplay de Tolkien, que é rápido, e tem questão de combo, como também vai ter o peso que vem do Monster Hunter. Então, essas duas coisas aí é que eu quero ver. Eles falaram também sobre questão de que as áreas, elas vão ser zonas. Aí eu pensei, pô, vai ser zona no estilo atual de Monster Hunter, ou no estilo antigo, que você tinha um mapa dividido, que você ia de arena em arena? Porque dependendo, vai ficar meio assim, né, tipo, a gente vai ter uma geração meio pesada, que não quer ter longe, né. Eu acredito que vai ser um sandbox, né, grande, assim. Vai vir do mundo dos Monster Hunters novo mesmo. Porque o processo de caça do bicho, de você sair atrás dele, correndo, pegando rastro, não sei como é que vai ser a questão deles aqui, é o interessante da pegada do jogo de caça. Porque, tipo, é legal a gameplay, complexo e tudo mais, é. Mas o ato de você correr atrás do bicho, danificar partes dele pra poder diminuir a mobilidade, essas coisas. Eu quero muito ver o design dos personagens até agora, dos monstros, estão muito à pegada de Tokiri. É muito japonês, japonês mesmo, cultura japonesa. É, o trailer todo, ele é bem à pegada japonesa. Na música também, você dá pra ver no ambiente, tem bem à pegada japonesa. E, principalmente, eu percebi que tem muita influência do próprio Ghost of Tsushima, questão de direção de arte. É. Muito colorido, muita vegetação, né? A vegetação tá brincando ali com o cenário. É, e aquele momento lá que o monstro, ele bate e meio que sai uma árvore, assim, de, cara, será que os monstros vão ter esse poder de manipular o ambiente pra poder utilizar e fazer... Porque esse é o bacana dos monstros, é como eles vivem e como eles interagem com o mapa, né? Não é só aquele bicho que tá lá correndo, feito um louco, batendo todo mundo. Ele usa o cenário a favor dele, né? Então, tipo, eu quero muito ver o potencial, principalmente porque a Koei, eu quero ver o visual. Porque a Koei tem uns jogos, principalmente Nyo, principalmente o... Stranger of Paradise. É tudo borrado, pá caramba. Escuro. Escuro e borrado. Então, eu quero ver como vai ser, tipo, falaram que dia 5 vai ter uma gameplay, vai ser solta. Então, eu quero muito ver essa gameplay rodando pra ver como é que tá o visual. E, tipo, a Koei Tecmo tá cheia de projeto, né? Tá cheia de projeto. Então, eu quero muito ver como vai ser. É porque pra trás saiu a demo lá do... Como é que era o nome do jogo mesmo, era? O Long. O Long? O Long, o Long. O Long. Você pra caramba também. Então, tipo, eu quero muito ver isso daí. Vai ter esse de 2024, né? Que é meio que campanha, meio que Ghost of Tsushima, né? E tal. É, eu sei o que é... É o Rise of the Ronin, alguma coisa assim. Então, eu quero muito ver como vai ser essa gameplay. Porque a Koei Tecmo, ela é muito pegada. Tipo, Musou, Rekin Slash e tudo mais. Então, eu quero ver como é que eles vão fazer esse balanço. Inclusive, eu fiquei muito surpreso. Porque eu fiquei sabendo desse jogo. Falando assim, a galera que fez Dynasty Warriors. Eu falei, pô, não vou nem ver. Eu vou pôr outro Warriors, não quero nem ver, tá ligado? Não, tipo, esse é o negócio que é estranho. É, por que que eles decidiram fazer? Tipo, eu sei que eles viram Monster Hunter. Tem a franquia interna deles, que é o Tokino. E quer botar pro mundo. Mas o por que a EA, sabe? O por que que a EA? A EA, esse é o problema. A EA me dá um medo, né? Sabe? Tipo assim, ó, ajudo vocês. Dou o dinheiro, publico, ajudo na divulgação. Cara, mas tu vai ter que colocar umas micro transaçãozinhas aqui. Pra poder fazer a coisa. Ah, eu acho que não, mano. Eu acho que tipo assim, a EA como publisher. Desses projetos que ela... Terceirizados por ela, né? Ela costuma ser muito boa. A gente vê, por exemplo, teve o... O 862, né? É da EA. O jogo anterior também deles é da EA. O próprio Star Wars, Jedi Fallen Order também. Não tem micro transação nenhuma. Um jogo muito bom também. Então, eu acho que eles analisam caso a caso, né? Eu espero, eu espero. Porque o time da Coetec, principalmente o time de Tolkien, eles gostam de botar muito conteúdo no jogo. Muito, muito conteúdo. Aquele jogo que 600, 700 horas você gasta fácil dentro dele. E principalmente porque, normalmente, do Tolkien deles meio que tem umas revisões que eles fazem, né? Que fazia a mesma coisa do Monster Hunter pra adicionar mais coisas. Então, vinham revisões. Eu quero saber como é que vão ser essas questões de revisão, aumentar o número de monstros. Eu quero saber quantos monstros vão ter. Porque se for só 7, 8, 9, 10, aí fica meio assim, né? Tipo, uns 14 a 17 de primeira, assim, é bom. É um lance bom. Pode ser que eles fazem uma pegada um pouco diferente do Monster Hunter, né? Porque o Monster Hunter, ele faz um pacotão com vários monstros do da hora, né? Às vezes, ainda mais, eu fiquei um pouco surpreso que ele vai sair dia 17 de fevereiro, que eu tô vendo aqui, vai sair perto do seu trailer, né? Então, pode ser que eles tenham um conteúdo inicial pequeno, mas eles vão ir adicionando mais rápido, né? Era o que eu tava pensando. Se eles vão pegar esse sistema, tipo, do Dauntless. Que o Dauntless é um free-to-play nesse esquema de monstros, de caça. Como é que eles vão fazer esse update? O Dauntless, ele tinha pouquíssimos monstros no começo. Eram os behemoths, né? Eles eram pouquinhos e depois eles foram adicionando, adicionando, adicionando. E agora tá bem extenso. Eles foram adicionando armas. Então, eu quero saber como é que vai ser essa frequência. E como é que vai funcionar essa questão de updates, né? Se vão ser que nem Destiny, que vão vir novas expansões. Você vai comprando. Ou se eles vão fazer, lançar e fazer que nem o Monster Hunter no começo. Que, tipo, primeiros 10, 11 meses de vida. Ali, inicial do jogo. Eles vão fazendo updates gratuitos. Aí depois faz uma expansão grande paga. Sabe? Então, eu quero muito entender como é que vai ser essa forma que eles vão trabalhar dentro com mapas, monstros, armas, né? Essa coisa toda. Mas o Poucos tu viu aqui, aprovado? Gostei pra caralho, gostei pra caralho. Eu fiquei animado também. Confesso que não é muito meu estilo de jogo, né? Você sabe, se você tentou já me botar na vida do Monster Hunter algumas vezes. Eu vou botar vocês no crack. Eu vou botar vocês. Eu vou botar. Um dia eu consigo. Cara, é. Então, a Yu também tentou me botar no Final Fantasy XIV. O foda desse jogo é que são o tempo, cara. É muito tempo. É que é muito tempo. Nossa, a quantidade de conteúdo. Eu pensava, às vezes, eles desbotarem uma parada que, às vezes, seria um pouco mais acessível, assim, nesse sentido de tempo. Pô, aí eu vou gostar. Uma vertente que eles estão fazendo agora no próprio Monster Hunter foi com o Rise. Tipo, eles estão tratando como se é um jogo grande. Você vai jogar pra caramba. Mas não é aquele jogo que você tem que ficar direto jogando ele. porque tá fazendo o tempo inteiro. Você só fica, joga lá. Ah, saiu conteúdo novo. Vai lá, joga. Ah, saiu conteúdo novo. Vai lá, joga. Mas você não precisa falar o tempo inteiro. Tem conteúdo pra quem vai querer o tempo inteiro. Tem coisa pra lá, pra quem só gosta de grindar eternamente. Mas pra você que quer só jogar e apreciar a campanha, pode que, tipo, saia um update a cada dois meses, sai. Entendeu? É bacana. Pode ser que eles façam um modelo parecido como esse. Maravilha. Então, vamos esperar aí. Daqui a pouco a gameplay tá chegando e a gente pode conferir aqui também com vocês. Beleza, galera? Romulo, brigadão por participar aqui com a gente. Tamo junto, pai. Que é isso, filho. É nóis. E, galera, você já sabe. Se curtiu, rapaz, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue em suas redes sociais e comenta aí o que você achou do trailer do WildsHart. Tá prometendo aí pra vocês? Deixa suas opiniões aí nos comentários. Molecada, valeu, um abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.